Salve galera, bora lá buscar as amarelas Hoje tá aí o Marcelão aí no xará Salve galera, beleza? Vamos lá na ceva tentar dar uma brincada de novo, né? Ver se a gente pega, hoje vai rolar umas dicas pra vocês de montagem Como preparar o milho No pozinho de pudim de baunilha que funciona muito bem A gente vai fazer a remadinha que chegar no ponto lá Daqui a pouco a gente volta galera Forte abraço aí, bora de pesca Não esqueça do like lá, cruzado Não esqueça do like galera Seu comentário é muito válido pra gente também Galera, peguei uma piapara aqui com o anzol de lambari, né? Tô lidando com o abisco aqui pra seu tio E sobe e desce, e sobe e desce, e sobe e desce Ela vê a luz e ela vai ao fundo Só para te tirar, então Olha, essa aqui só não escapou porque ela não quis, né? Olha, essa aqui só não escapou porque ela não quis, né? Vai escapar muito na beira E aí galera, tá na mão, um rolo de lambari Nunca mais, né? Nunca mais, já estão aí legal Olha essa aplicação aí, onde tá as pequenas tá as grandes E aí galera, como prometido vai pra vida, ó Soltar o bichinho da medida, uma bola que eu vou soltar Ó Que bom que bom galera Só não pode entrar na grande, né? Mas já valeu a brincadeira Mano, o anzol de lambari, meu irmão, o anzol tava quase abrindo É, a soja é bem mais fedida que o milho, né? Valeu a brincadeira galera Ah, forte abraço aí, daqui a pouco a gente volta E aí 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 Se inscreva no canal 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 Eu tenho uma Viu galera, tem que jogar o milhozinho Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí